Fala galera, acordei mais cedo hoje, nesse dia tão especial porque eu resolvi fazer uma surpresa pro meu pai gravar o vídeo de uma música do Lucas Lucco o nome da música é Onze Vidas e eu queria dedicar essa música a todos os pais nesse dia tão especial então eu vou fazer essa surpresa aqui pra ele mentira, ela é surpresa, não é aí que tá segurando essa câmera mas enfim, a música é essa aqui não pareço tanto com você não dá pra ver seu rosto lembra o meu desde o primeiro aniversário o primeiro passo sempre pronto pra me defender sempre que brinco comigo eu não vou reverir um herói pronto pra me salvar com você eu aprendi todas as lições eu enfredei os meus dragões e só depois me deixou no ar mas eu só quero lembrar que de dez vidas Onze eu te daria e foi vendo você que eu aprendi a lutar mas eu só quero lembrar antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer que se Deus me desse uma chance de viver outra vez eu só queria se tivesse você Feliz dia dos pais